Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal, como vocês puderam ver. Estou aqui na cozinha porque eu vou fazer o meu almoço, mas também a fase não, porque já tá tudo pronto, eu só vou esquecer, sabe? E eu vou estar respondendo sobre o David. Vocês respondem, vocês respondem, vocês perguntam muito no comentário. Mãe, cadê o David? Mãe, o que houve com o David? Mãe, expulsou o David de casa? Enfim, gente, há muitas especulações. Eu já falei em um vídeo sobre ele, mas eu acho que vocês não viram, né, o vídeo, né? Então eu resolvi fazer um vídeo especialmente para falar sobre o David. Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like no botão e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Venha me seguir também no Instagram, tá, gente? Eu tenho tempo real. E daqui a pouco também tem live lá, então me segue por lá. Roda a vinheta, meu corpo, e bora lá pro vídeo. E tchau, lê lê. Ó, eu botei um arrozinho para esquentar aqui, gente. É o que temos para hoje, esse arroz de três dias, que eu não ando comendo miojo muito nessa casa. Comprei uma marmitex de feijão e uma saladinha, que eu estava a fim de uma salada hoje. Vou comer esse frango do dia das manhas. E tá tudo bem. Releve a minha cara, gente, porque eu não estava a fim de me maquiar, não. Mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o David, né? Esse vídeo vai ser um vídeo super rápido. Eu não tenho muitas explicações. Eu vou estar respondendo só algumas perguntinhas que vocês sempre me fazem sobre o David. Quem tá no meu Instagram, quem me segue, vê ele de vez em quando. Porque as crianças estudam, né, na escola do David. Então eles se encontram muitas vezes, se abraçam. E às vezes eu tô fazendo live, eu mostro ele pra vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta que me fazem muito, gente, é mais você expulsou o David de casa. Lógico que não, né, meu povo? Pra quem não sabe, eu vou resumir aqui um pouquinho da história, porque senão vai ficar muito grande, né? E eu não tô a fim de enrolar vocês hoje, não. Por isso que eu falei que vai ter um vídeo, ó, papo, vai ser só pra responder e etc. Quando o Pécio veio pra São Paulo, ele veio ficar na casa de uma pessoa, dos amigos, né? Que eram seguidores até do canal. E a pegamos amizade e tal, ele ficou na casa dessa pessoa. E ela falou, olha, pra você até ter espaço, mas aí vai ficar muita coisa, ela tinha criança. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Aí o Peterson, né, David tem madrinha e tias aqui, que eram as melhores amigas da mãe. O Peterson resolveu ir lá e perguntar, poxa, a tal pessoa, tem como você ficar com ele por um meizinho até o lugar, a casa, eu busco ele de volta. Ela falou, nossa, com certeza, já era pra ele estar aqui há muito tempo, etc, blá, blá, blá. E ela gosta tanto, ela criou o David também, né? Ficavam sempre junto. Então, ele é apaixonado por ela, gente. E eu vejo vocês, é apaixonado. E aí, ele ficou lá na casa dela. Então, ele começou a ganhar tudo, gente, a ganhar tênis. Ele tá com seis tênis, tudo de marca, da Nike, do sei lá o quê, 12 molas, alguma coisa. Eu nunca entendo essas coisas, né? Enfim, compraram roupa pra ele. Ele tá com um tênizinho, um cordãozinho, do jeito que ele gostava de andar, gente. Ganhou um tablet. Então, ele viu que lá é um lugar que ele pode estar, assim, como é que pode ser? As pessoas estão cuidando muito bem dele e comprando as coisas pra ele, tratando como se fosse um filho. Então, ele já gostava de ficar lá. Essa é a verdade. Agora, então, muito mais. Então, o pai está até depois que a gente chama em boa casa, né? Lá perguntar. Mas ele não quer, né? Ele quer ficar lá. E a moça, né? Que tá tomando conta dele, falou assim, olha, eu fico com ele, eu levo ele pra escola, eu compro as coisinhas dele, quando precisar, eu chamo você por alguma coisa que acontecer, eu chamo você. E assim ficou, gente. A gente pergunta hoje, ontem mesmo, eu falei, David, vai lá em casa, fica um final de semana com a tia, sei lá o quê. Ele, ah, eu vou ver um final de semana. Desse jeito. A agenda dele tá cheia, gente. A agenda dele tá muito cheia. Então, respondendo as perguntas de vocês, se o meu avô está queimando, o David tá muito, muito bem, gente. Aonde ele tá. Ela tá criada muito bem, tá? É a família, praticamente. Então, já era conhecido dele, já era uma pessoa que convivia com ele. É uma pessoa que tem condições financeiras de dar o bom e do melhor pro menino. Então, é basicamente isso. Eu não tenho ninguém pra falar. Se ele quiser voltar uns dias, ele pode voltar. Eu até andei falando com o Pé, assim, né? Eu falei, Pé, assim, como ele é sua responsabilidade, mesmo ela falando que não precisa de nada, abre uma conta do Inter, né? Porque eu acho que o Inter dá pra fazer uma conta pra criança. Manda um dinheirinho pra ele comprar as coisinhas dele. Ah, eu quero um biscoito hoje. Ah, eu quero um lanche. Toda semana você manda um dinheirinho pra ele, pra ele comprar um eixinho, pra ele comprar alguma coisa que ele queira. E quando ele quiser vir, né? Ele vai ficar super à vontade. Quando ele quiser vir, ele só me manda mensagem. Eu vou comprar até um chip pra ele, porque ele tá sem celular ainda. Porque eu não consigo ter o celular dele ainda. Então, vou ver se eu compro um chip, que dá pra botar um tablet. E aí ele ter contato. Quando ele quiser vir pra cá, quando ele quiser alguma coisa, pedir. Por enquanto, é isso. Tá sendo assim. Ai, gente, a falada tá tão bonitinha, é isso? Quando ele quiser, ele pode vir. Eu acho que eu vou separar. Não vou fazer tudo isso, não. Não tem mais pra lá, gente. Acho que eu respondi a pergunta de vocês, matei a curiosidade de vocês. Eu agora vou fazer live lá no Instagram, né? Então, não esquece de me circular. Um beijinho enorme, gente, no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Ai, gente, peraí, peraí. Lembrando que tá tendo rifa, gente. Tá tendo rifa. O link tá nos comentários, na descrição do vídeo, tá? Do grupo. Você entra lá e vai redirecionar diretamente no grupo do WhatsApp da rifa. E você vai falar diretamente comigo também. E também, caso você queira mandar um mimo aí pra ajudar a gata, ajudar a família, meu pico também sempre vai dar nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchauzinho!